E aí, pessoa! Tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast e estas são as reflexões agropodcastais pós-treino. Ó, eu não minto pra vocês, né? Obviamente. Eu corri ontem e pela correria eu esqueci de postar o vídeo, cara. Então, eu vou postar hoje. Então, eu corri ontem, dia 1º de agosto, 6km em 35 minutos. Ou seja, 5,49 minutos por quilômetro. Ontem foi um treino mais de explosão mesmo, era pra correr um pouco mais rápido. Então, foi legal. E foi relativamente rápido, mas durante a minha corrida ali eu tava refletindo, né? Sobre algumas coisas. E, vira e mexe, eu comento aqui alguns assuntos relacionados a alimentos orgânicos, aquelas coisas, né? Pra quem me conhece, sabe que eu acho que é um nicho de mercado super importante, mas eu não consigo ver diferença entre um e outro, né? Acredito que seja muito mais uma percepção sobre uma qualidade que, na verdade, se você for fazer o teste cego, você não vai conseguir ver, realmente, as propriedades organolépticas dos alimentos orgânicos serem, de fato, muito superiores aos alimentos convencionais, né? E eu tava refletindo sobre isso e fiz uma relação entre os alimentos orgânicos e as cervejas por malte, né? Hoje, todo mundo fala, ah, cervejas por malte são as melhores cervejas que tem, não sei o quê. Só que, bicho, tem cerveja por malte ruim e tem cerveja por malte boa, né? Assim como tem cervejas convencionais ruins e cervejas convencionais boas. Então, pra mim, essa percepção que as pessoas têm ao falar, por exemplo, que uma cerveja por malte é melhor do que uma que não é, é a mesma de uma pessoa olhar pra um alimento orgânico e falar que ele é melhor do que um alimento convencional, sabe? É tudo uma questão de percepção de valor e isso é muito utilizado do ponto de vista de marketing, né? Obviamente, porque você vê, as cervejas por malte tendem a ser um pouco mais caras do que as cervejas convencionais, comuns, né? Que a gente toma, assim como os alimentos orgânicos costumam ser mais caros do que os alimentos convencionais. Então, pra indústria de orgânicos é super importante que esta percepção não se perca, né? Então, muito por causa disso, a gente vê várias coisas rodando na mídia aí, né? E se você for parar pra ver quem são os grandes produtores de orgânicos no Brasil, se você fizer uma breve pesquisa, você já vai saber, né? Tem uma rede de supermercados aí chiquérrima, que a marca deles é a maior marca orgânica do Brasil. Mas, enfim, é toda uma questão de percepção, né? Tá certo? Tudo de bom. Prometo não acontecer mais isso, mas vai saber, né? Não deixe de seguir a gente aqui no YouTube, não deixe de compartilhar esse vídeo no Instagram, no IGTV. E fica o Deus, tudo de bom, e se chover não precisa morrer a horta. Tchau, tchau. Boa semana pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.